Essa música chama-se Essência. Eu gostaria de trazer duas frases aqui pra vocês, do começo dela, que diz o seguinte. Olha, tudo tem um motivo de ser, nada existe sem um porquê. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou. Nada mexe mais conosco do que a experiência da dor, não é verdade? E por mais difícil que pareça, por mais insensível que pareça essa minha fala, mas não é. A dor também é amor divino. Olha Eduardo, muita gente já me disse isso, sabe? Mas por que é tão difícil de acreditar e mais ainda de sentir que a dor é a mão bondosa que nos convida ao recomeço e não a foice afiada que corta ao meio a nossa felicidade? E eu respondo com uma frase do nosso querido Leão Denis, Quando no capítulo Caminho Reto, do livro Depois da Morte, ele diz Não vemos as coisas senão pelo prisma humano E daí resultam as nossas dores Simplificando Quando você muda a forma como olha para as coisas, as coisas que você olha mudam de forma. Ou seja, a dor, meus irmãos, não está no fato. A dor não está na morte e sim na forma como a gente olha para ela. Na forma como a gente pensa, na forma como sentimos o efeito da partida. Por exemplo, quantas vezes buscamos a presença de quem partiu em fotos antigas, em roupas guardadas, em perfumes e lugares que os nossos entes amados gostavam. Muitos de nós ainda encontramos o consolo em deixar os portas-retratos, os objetos, a cama, do jeitinho que era antes da partida. Trancamos muitas vezes a porta do quarto e mantemos a ilusão de que ao abrir mais tarde, quem sabe tudo voltará a ser como antes. Mas fazendo isso, meus irmãos, a gente tranca também a porta do nosso coração e a gente nega a nós mesmos a oportunidade do recomeço. Recomeçar não é fácil. Ninguém está falando que é. Exige coragem. Exige força. Duas das coisas que mais nos faltam nos momentos de maior dor. E agora? É aí que entra a figura de Deus nas nossas vidas. Nele podemos encontrar essa coragem e essa força tão necessárias para o recomeço e que agora nos falta tanto. Mas tem um problema. Se Deus, ao se deparar com o nosso coração, encontrar uma porta fechada, Ele não vai arrombá-la. Não vai. Ele não vai entrar à força. Porque eu gosto de pensar na figura de Deus como sendo de uma visita por demais educada, sabe? Que só adentra a casa do nosso coração se for convidado para entrar. E a chave? A chave está com você. A chave está com cada um de vocês. Só você pode abrir. Só você pode fechar. Entende? A dor cega diante da perda, a revolta, o desânimo em continuar a vida. Tudo isso nos faz trancar a porta. Nos faz perder a coragem de cumprir nosso papel principal nessa vida que é aprender a amar. E nada dói mais nos nossos entes queridos que partiram do que nos ver dessa forma. Não se aprende a amar sozinho. Por isso, se isolar sempre será a pior das soluções. A gente não destranca a porta do coração sozinho. E é por isso, meus irmãos, que estamos juntos nessa noite. Porque precisamos muito uns dos outros. E perceber isso é o maior objetivo desse encontro. Amara que me perdoe, mas o objetivo principal desse encontro não são as cartas. É notar que a sua dor não é a única nessa multidão de corações. é notar que você, às vezes, olhando para o lado, talvez, olhando para o lado e compartilhando as tuas dores só um pouquinho do teu amor ao próximo, receberá a coragem que te falta para destrancar a porta e recomeçar. imagine se os nossos entes queridos ao desencarnar e chegar no outro plano estivessem sozinhos. Não. Não. Cada um, ao seu tempo, recebe a ajuda e juntos de espíritos amigos eles conseguem recomeçar do lado de lá. Por isso, anseiam para que a gente recomece do lado de cá através do olhar amigo, do auxílio ao próximo. querem sentir uma pequena amostra disso tudo que eu falei? Quem quer? Levanta a mão, por favor. Uma amostra do que o amor é capaz de fazer em você e por você simplesmente porque por você resolver e escolher doar um pouquinho às vezes do pouquinho amor que você tem nesse momento tão difícil. Então, eu vou pedir para que agora todo mundo feche os olhos. e não pode abrir até eu dizer que pode. Combinado? Respira fundo de olhos fechados. Olhinho fechado. E agora você vai dar sua mão para o irmão que está ao do seu lado. De olhos fechados. preciso de olhos fechados para que dê certo. Agora, imagine que essa mão que você segura não é mais a mão de quem estava do seu lado. É a mão de Jesus. sinta a mão de Jesus dizendo que você não está sozinho. E se por ventura você está segurando duas mãos, a outra pode ser a mão de Maria. E de repente você que veio aqui hoje na esperança de receber uma carta, uma mensagem para te consolar. nesse instante se abrir seu coração e se permitir sentir, receberá muito mais do que isso. Porque agora é Jesus que segura tua mão e te diz para você. E ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for eu estarei contigo o mundo pode até fazer você chorar mas te quero sorrindo então cante pra Jesus Deus está aqui neste momento tua presença é real em meu viver entregue sua vida e os teus problemas fale com Deus Ele vai ajudar você oh Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento o o o Ele o autor da fé do princípio ao fim de todos seus momentos então destranca a porta e canta e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo com vocês e ainda assim Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Jesus te quer sorrindo Deus está aqui neste momento de olhos fechados ainda de mãos dadas ainda de corações conectados segura firme a mão de quem está do seu lado aperta a mão de Jesus e vamos dizer juntos uns aos outros você não está sozinho a sua dor também é minha mais forte a minha dor também é sua nós podemos recomeçar posso te dar um abraço fiquem à vontade podem ficar nos seus lugares guarde o abraço para quem está distante daqui a pouquinho você dá ele que eu preciso falar algo muito importante para você 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 acaba de dar o primeiro passo para destrancar a porta que é sabe qual sair de si é sentir consolado a dor do outro porque se a gente pode ajudar o outro a se curar a gente também pode estar um pouco mais curado e essa verdade apesar de singela é o tesouro que eu quero deixar para vocês nessa noite vocês podem se esquecer de tudo que foi falado por mim vocês podem esquecer do que eu cantei pode esquecer do Eduardo mas eu suplico do fundo do meu coração humildemente eu peço a você com todo o amor que há em mim que não esqueça do que eu vou dizer agora você está me ouvindo? vocês estão me ouvindo? então guardem isso que eu vou dizer quanto mais perto de Jesus quanto mais perto do próximo você estiver mais você poderá sentir a presença de quem partiu de quem você ama porque o elo que une os dois planos se chama amor se chama trabalho e é o amor ao próximo e a você mesmo que irá te reconectar a quem partiu e te dar forças para recomeçar por isso cantemos juntos pedindo aquela que conhece muito bem talvez eu não conheça muito bem a dor que vocês estão sentindo muitos de vocês mas agora eu peço para ela que conhece porque ela viu o filho o filho sofrer na cruz muito mais a dor moral do que a dor física e escolheu recomeçar e hoje trabalha no plano espiritual e eu tenho certeza e eu vou pedir do fundo do meu coração para que nesse instante a nossa mãezinha Maria venha e dê um beijo em cada coração que aqui está presente em especial das mãezinhas e nesse coração deposite uma rosa branca para que você se lembre com amor com carinho que tudo passa e que você também pode recomeçar assim como ela recomeçou então fecha teus olhos e juntos vamos sentir a presença de Maria cuidando de nós cubra-me com seu manto de amor guarda-me na paz desse olhar cura-me as feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem suportem pisar mesmo ferido de espinhos mãe me ajude a passar se ficaram mágoas em mim mãe tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer peço perdão se eu curvar meu corpo na dor me alivia o peso da cruz e interceda por mim minha mãe junto a Jesus juntos nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim sempre que meu pranto rolar ponha sobre mim tuas mãos aumenta minha fé e acalma o meu coração grande a procissão a pedir a misericórdia o perdão a cura do corpo e pra alma a salvação pobre pecadores pecadores mãe tão necessitado de vós santa santa mãe de jesus tem verdade de nós de nós de joelhos aos vossos pés estendei a nós vossas mãos rogai por todos nós vossos filhos meus irmãos vamos juntos nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração do meu destino do meu caminho cuida de mim é sim seja Terezinha Alves de Assis vem aqui com a Suzy por gentileza meus irmãos tem alguém aí com esse nome? Terezinha Alves de Assis bom eu gostaria de encerrar aqui a minha participação dizendo a vocês que a gente espera que tenha tocado pelo menos um coração as nossas palavras as nossas canções que a gente possa manter as vibrações os pensamentos e os sentimentos concentrados principalmente pra gente ajudar a Mayra no trabalho e agora eu passo a palavra pro nosso irmãozinho Felipe é isso? e quem estiver precisando de água a água chegou ali, tá bom? muita luz pra vocês meus irmãos minhas irmãs que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração nesta noite de alegria e de paz todos nós viemos aqui na noite de hoje ansiosos por receber uma mensagem certamente que a saudade que toca a nossa alma quer nos levar a rever aquele amigo aquele parente aquele ser querido que já está na parte espiritual entretanto precisamos sair daqui com uma certeza ainda que não recebamos nenhuma mensagem eles não estão ausentes de nós eles estão ao nosso lado estão convivendo conosco e constantemente trazem o seu amparo a sua ajuda na hora das nossas aflições nós nos esquecemos muito de que durante o nosso sono os nossos parentes aqueles que já partiram vêm e nos visitar nós queremos uma mensagem nós queremos um recado nós queremos alguma coisa escrita para consolar o nosso coração mas um sonho traz pra nós o conforto que tanto nós almejamos mas para ter esse sonho para rever o parente querido é preciso que nós nos preparemos antes de dormir para que o nosso espírito na hora do sono possa libertar-se e alçar voo as regiões maiores da espiritualidade e como é que a gente se prepara para dormir com a prece evidentemente com a oração aqueles espíritos que nos protegem e com o pedido ao nosso anjo da guarda para que nós reencontremos aqueles que nós desejamos reencontrar nem sempre é possível rever aqueles que já partiram como já foi dito aqui por diversas circunstâncias até porque muitas vezes aquele ente que já partiu não está preparado ainda para transmitir a sua mensagem ele ainda sofre muito ele ainda traz tristeza na sua alma e nós consideramos que a doutrina espírita é altamente consoladora embora respeitemos todas as crenças e abraçamos aqueles que não são espíritas com abraço fraternal confiantes em Jesus nós consideramos a doutrina espírita consoladora sobretudo porque ela nos nos explica qual é a causa do nosso sofrimento porque não existe coisa pior do que nós sofrermos sem saber a causa sofrer por sofrer não tem significado algum e muita gente pensa que é Deus que quer o nosso sofrimento ora isso contraria profundamente a ideia de que Deus é sobretudo o amor como pode o amor desejar o nosso sofrimento é que muitas vezes usando o mal o nosso livre arbítrio nós vamos tecendo no longo da nossa vida situações que vão provocar em nós o sofrimento que ora nós estamos passando portanto não nos rebelemos contra Deus uma das grandes conquistas da alma humana é a aceitação aceitar o ambiente aceitar as circunstâncias os familiares os acontecimentos evidentemente que não estamos falando de aceitação que é aquela que diz assim vamos deixar estar para ver como é que fica não é esta não nós estamos falando em aceitação que é a submissão a vontade de Deus por sabê-lo profundamente amoroso profundamente justo ligado a nós pelo amor ou nós ligados a ele pelo amor então não não nos rebelemos contra a lei de Deus se o filho partiu se o esposo desencarnou se a esposa já está na pátria espiritual se algum dos nossos entes queridos nos antecedeu deixando-nos uma mágoa profunda no coração elevemos a nossa prece a Deus pedindo a ele que nos ampare nos dê forças para nós enfrentarmos essa situação que está dentro da justiça divina embora nós não possamos compreender de imediato a justiça divina está se fazendo ainda que provocando em nós alguma dor pela nossa incompreensão quantas vezes quantas cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier os espíritos dizem lá mamãe naquela hora naquele lugar naquela circunstância eu não poderia fugir porque são pedras que nós arremessamos no nosso destino e que cabe a nós colher lá na frente fomos nós que armamos essas circunstâncias por isso que é altamente consolador saber porque nós sofremos quando eu dava aulas eu tinha um aluno que se chamava Gilmar e de vez em quando o Gilmar deixava escapar uma expressão que a gente ficava pensando ele dizia assim hoje eu já tomei a minha surra do dia aí certa feita eu perguntei para ele o Gilmar um menino aí de 6, 7 anos o Gilmar por que que graças a Deus você já tomou a surra do dia e ele dizia assim porque lá em casa a mamãe quando pega para bater bate em todo mundo quem merece ou quem não merece por que? quem merece está sendo castigado quem não merece se merecer já está punido esta é uma ideia que nós não podemos fazer de Deus ninguém apanha ninguém sofre ninguém passa por um transe sem merecer sem estar preparado todos nós sabemos um ditado muito popular que repetimos a toda hora Deus dá o frio conforme o cobertor e é isto mesmo todos estes sofrimentos pelos quais nós estamos passando todas as nossas dificuldades todas estas partidas inesperadas de entes queridos nos colhem no momento em que nós estamos preparados para passar por elas não adianta nós nos esperarmos é preciso acatar a lei de Deus que é a lei de justiça de amor e de caridade não podemos fugir delas é por isso que nós precisamos pensar em aceitação a nossa querida mãe Maria que o Gibele cantou tão bem aí quando foi anunciada a ela que ela seria a mãe do Salvador ela que nem sabia como as coisas aconteciam ela que não conhecia o seu esposo ainda humildemente diz ao Senhor seja feita a vossa vontade faça-se mim segundo os vossos desígnios olha que maturidade espiritual quando é que cada um de nós diante de um acontecimento grave na nossa vida vamos elevar a nossa prece e dizer Senhor seja feita a vossa vontade quando é que nós vamos ter a madureza espiritual de entender que não somos prejudicados que não somos os únicos que estão sofrendo que a lei da vida é a lei que nos impele a marchar mesmo que nós não queiramos mesmo que nós não saibamos compreender por isso que a aceitação é um passo importante aceitação que nos coloca na condição de merecedores de maior amparo divino porque humildemente nós nos colocamos na mão de Deus dizendo seja feita a vossa vontade portanto se o seu parente já desencarnou se o seu filho partiu para a espiritualidade e isso deixou em você uma mágoa muito grande pense em Deus pense em Jesus peça ao seu anjo de guarda para que ele venha durante o sono conversar com você para que ele se apresente para você durante o sono a fim de que vocês possam conversar ainda que você não se lembre plenamente no dia seguinte da visita do parente querido ele virá nós temos certeza disso porque ele trará o consul ele também nos ama ele também quer falar conosco mas nós precisamos abrir a nossa alma para ouvir a mensagem daqueles que nos amam e que nós amamos a doutrina espírita perdoe-nos os que não participam da nossa crença nos orienta dizendo que a dor é uma necessidade para nós avançarmos assim como o boiadeiro cutuca o boi para que ele ande de vez em quando é preciso que a dor se aproxime de nós para nos despertar para perguntar para nós claramente qual é a finalidade da sua vida aqui na terra será que você está aqui na terra somente para usufruir os bens materiais da vida ou qual é a finalidade da sua existência aqui na terra não há algo mais superior mais importante com o qual preocupar-se do que ficar preocupado somente com as coisas materiais então a dor vem de vez em quando para nos despertar para nos alertar para dizer para nós acorda há algo mais importante na sua vida você é filho de Deus e veio aqui para a terra não para uma estação de férias mas veio para uma escola uma escola bendita onde você vai aprender o sentimento de amor de caridade de fraternidade a fim de que você possa criar em torno de si a aura bendita e divina da nossa redenção espiritual é por isso que o poeta Raimundo Correio Castro escrevendo pela psicografia de Chico Xavier deixou-nos um belíssimo soneto dizendo para nós que a morte não é o fim que o túmulo é apenas o começo de uma nova vida que a vida é criação de Deus nada morre tudo se transforma a morte é apenas a passagem para um outro plano e é o que Emmanuel nos diz quando escrevendo por Chico Xavier nos orienta dizendo a morte não mata ninguém muda de endereço então aqueles que nos antecederam estão num outro endereço mas estão plenamente vivos continuam vivos amando-nos aliás não há morte por isso que nós falamos que continuam vivos porque a vida continua em outra dimensão em outra vibração num outro plano mas é a mesma vida a vida que é a principal é até a vida verdadeira a vida da qual nós viemos e para onde retornaremos seguramente e diz o poeta nem a paz nem o fim a vida a vida apenas é tudo que encontrei e é tudo que me espera o ouro o poder a fama as ilusões terrenas são lodo fumo e cinza no fundo da cratera esvaiu-se a vaidade os júbilos e as penas a alegria que exalta e a dor que regenera em cenário diverso porém continuam modificando as cenas vibrando numa outra esfera morte revela a terra os mundos que encobres fala da tua luz aos mais vis e aos mais pobres renova o coração do mundo impenetente dizem dizem aos homens sem Deus nos círculos escuros que além do gelo atroz que te recobre os muros há vida sempre a vida a vida eternamente muito obrigado muito bem nós teremos uma música agora com o nosso amigo Johnny talvez ele e o próprio GBL tchau Oi de novo pessoal Coisa boa Vocês já cansaram da minha presença aqui? Não, né? Ainda não, né? Coisa boa Bom pessoal, aconteceu um imprevisto em última hora aqui Eu recebi uma cartinha da Mayra aqui Me dizendo pra eu cantar uma canção Que ela gosta bastante E eu vou cantar essa canção Eu preparei uma outra canção também Nós vamos cantar duas canções, tá bom? Essa música que a Mayra me pediu pra tocar É uma música que com toda certeza Toca os corações que aqui estão Porque todos vocês são especiais De alguma forma Cada um de nós É especial pra Deus De uma maneira diferente E é essa especialidade que nós vamos mostrar hoje Através dessa música Porque todos vocês são Raridade Não consigo ir além do seu olhar Tudo que consigo é imaginar A riqueza que existe A riqueza que existe Dentro de vocês O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando Mas te olhando posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério Mais raridade não está naquilo Mais raro que o ouro puro Mais raro que o ouro puro Você é um espelho Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer Cair Essa próxima canção Foi me pedido bastante ontem Quase me bateram porque eu não cantei Eu dedico a todas as pessoas Que com imenso carinho Vieram pedir essa canção para nós É uma composição E essa composição Se trata de ninguém mais Ninguém menos Do que da nossa mãezinha santíssima Pela qual eu tenho muito apreço e carinho A minha avózinha era muito devota De Nossa Senhora E ela me deixou Uma Nossa Senhorinha assim De ornamento E ao chegar em casa Vendo aquela Nossa Senhora Minha avózinha já havia falecido Eu senti a energia da minha avózinha Junto com a energia da nossa mãe Santíssima Maria E naquele dia Eu tive certeza que ela esteve comigo e meu coração E por isso eu compus essa canção Nós compusemos na verdade Junto com a espiritualidade Essa canção chamada Ave Mãe Maria Mas para que vocês possam ouvir essa canção Da nossa mãezinha tão querida Que sabe de todas as nossas dores Que como o nosso irmão Gibelli falou Diz que tudo passa Tudo passará Eu preciso que vocês fechem os olhos Para embarcar nessa jornada A gente gosta de fechar os olhos É bom gente A gente fecha os olhos Só é uma coisa boa Quando a gente vai dormir Por exemplo Sentir uma canção Então que nós possamos fechar os nossos olhos E ouvir a voz de Maria Da nossa mãezinha Dentro do nosso coração Ave Maria Senhora do amor Que ampara E redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão Tão sublime Cheia de graça e bondade É por vós Que conhecemos A eterna revelação Da vida em seus dons supremos O Senhor O Senhor sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Na sombra da desventura Bendita sois vós, rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Rosa mística da fé Lírio puro da humildade Ave Maria Ave Maria Mãe Maria Ave Maria Ave Maria Mãe Maria Mãe Maria Entre as mulheres Sois vós A mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendita é o fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim sejas para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria Ave Maria Mãe Maria Ave Maria Mãe Mãe Maria Ave Ave Muitíssimo obrigado pessoal Pela paz e pela troca de tanto amor e carinho nessa noite E agora nós continuamos a nossa palestra maravilhosa Como uma pessoa que eu admiro tanto nessa vida Nosso querido seu Paulo Na verdade Na verdade seria o Mário Mas Estamos aqui Alegria estar com todos vocês aqui Nessa noite Eu continuo suplicando a Jesus O sublime amigo Que possa endereçar esse doce ovário de amor Agasalhar os nossos corações Aquecer a nossa alma E trazer o perfume celeste Para nos deixarem suave E doce clima de paz Hoje a noite É noite de cartas Eu confesso para vocês que Eu gosto muito de cartas Sempre gostei de cartas Preciso de receber cartas de namorada Manda carta para a namorada E eu ficava Morava não tão longe Eu escrevia a carta Morava a 100 quilômetros E pedia para que a carta chegasse a namorada Para ela ler E eu ficava pensando Como ela vai se sentir Ao ver as minhas anotações de afeto e de amor Mas eu gosto de muitas cartas E dia desse chegou em minhas mãos Uma carta Muito curiosa A carta era datada do ano de 1960 Muito tempo atrás E essa carta Era de uma jovem apaixonada De 27 anos Que escrevia para o eleito do seu coração Para quem ela muito amava A jovem de 27 anos Havia se casado E teve um filho Dois filhos Três filhos Só que foi alcançada Por uma Enfermidade severa E nessa enfermidade severa Ela não tinha como se tratar Na cidade de Franca E teve que buscar recursos Na cidade de São Paulo E naquela época Como os recursos Não eram tão acentuados E tão expressivos Como os de hoje Ela teve que ficar Em São Paulo Mais de um ano E ela então Iniciava a carta Mais ou menos assim 1960, não é mesmo? Ao meu inesquecível amor E dizia ali Do carinho e do afeto Que ela tinha pelo jovem Que havia deixado Na cidade de Franca E falava da sua esperança Da sua alegria E da certeza De que os curativos Iriam passar rapidinho A doença também ia ser curada E ela ia poder voltar Para Franca Para abraçar Um filho Dois filhos Três filhos Que ela tinha Mas em determinado momento Da carta Ela faz uma anotação Curiosa E ela diz Com infinita saudade E o meu alemãozinho Como está? O meu alemãozinho Era o filhinho De um ano Que ela confiara A vovó Para a vovó cuidar Até mesmo Porque deveria ela Ficar um ano Na cidade de São Paulo E lendo ali Vendo aquela carta Amarelada pelo tempo É possível Com uma lupa Perceber Que às vezes Algumas lágrimas Caíram naquele papel Amarelado Pelo tempo Era certamente A dor E a saudade infinita Que castigava Aquele coração De mãe Aquele coração De esposa Aquele coração De jovem E ela dizia Como está O meu alemãozinho Vontade de estreitá-lo Bem perto Bem próximo Do meu coração Beijá-lo Como eu sempre o fazia E o tempo Foi passando Muitos perguntam Mas E o alemãozinho Como está? Eu sempre digo O alemãozinho Cresceu Virou um menino lindo De olhos azuis E encantador O nome dele É Paulo Hernande Silva Sou eu mesmo E essa história Da minha mamãe Essa história Do meu papai Mas A vida Ela se desdobra Em episódios notáveis Belos Encantadores Divinos Amargos Outros E a vida passava Eu me recordo Que tinha 15 anos De idade Era o ano De 1975 Todo mundo Está fazendo as contas Para saber Quantos anos Eu tenho hoje Não é mesmo? Eu sou do de 12 de maio De 1959 Então todo mundo Faz conta depois Mas era o ano De 60 anos Mas ela falou Que não parece Muito obrigado Mas era o ano A porta do quarto E mamãe me chamou Aproxima-te Meu filho Eu me aproximei Um tanto mais Eu dei um passo Dois passos Três passos Quatro passos E me ajoelhei Ali diante do leito Onde mamãe estava E naquele dia E naquele dia Mamãe deitada Ali no leito Alcançada por aquela Enfermidade Que era A vassaladura Ela queria Como se Estivesse Numa plataforma De uma estação Rodoviária Tirar um lenço Para dizer um adeus Para dizer Estou indo E ela me disse Aproxima-te Meu filho Um tanto mais Pegar só Aproxima-te Você pode ouvir? Aproxima-te Um tanto mais Aproxima-te Um tanto mais Eu me aproximei E me ajoelhei Ali ao leito Onde ela estava Eu me ajoelhei A cama E ela me disse Meu filho Ela tomou Minhas mãos Quando ela tomou As minhas mãos Ela me disse Olhando nos meus olhos Que eu não me esqueço Jamais daquele olhar Suave e doce Que irradiava o amor Irradiava o amor Me alcançava o coração Naqueles dias Que passavam Ela tomou As minhas mãos E disse Hoje Você vai conhecer O câncer E tomou As minhas mãos Para levar Naquela tumoração Expressiva Eu nunca Na minha vida Tive tanto medo Como naquele dia Eu tremia Eu sofria Eu padecia E mamãe Como quem queria Se despedir Começou a dizer Meu filho E os estudos Tudo bem? Eu olhei Naqueles olhos verdes De então E disse Sim mamãe Meu filho E o trabalho Eu disse Será uma alegria Mamãe Meu filho Ela Talvez sabedora De que eu ficaria Órfão do afeto Do carinho Do amor Olhou ainda Nos meus olhos Tomou as minhas mãos E falou com a doçura Que era particular Do teu coração Meu filho Um dia você vai encontrar Alguém E este alguém Vai oferecer Ao teu coração O carinho O afeto O amor De que você merece E precisa Para continuar Um tanto mais Os dias se desdobraram E naquela manhã Fria de janeiro De 75 Mamãe Tornava a pátria espiritual Houve ali o velório Houve o sepultamento E eu nunca senti Tanta dor Na minha vida O meu coração Era como se houvesse Um rombo Um buraco Tivesse mutilado Castigado Perturbado E eu não sabia Verbalizar Eu não sabia Materializar em palavras Os sentimentos Que me castigava De forma intensa A alma E alguém me percebeu Que eu estava Trópego Eu estava tombando Dali Cambaleante Daqui Para colar E alguém tomou As minhas mãos E me disse Tu vais tomar Uma injeção E eu fui Até aquela farmácia E tomei a injeção E quando nós Somamos a injeção Percebi que as dores Eram tão intensas Como a outrora Nada havia mudado Mas no dia imediato Eu deveria ir A casa de um amigo E eu fui até A casa de um amigo E quando eu cheguei Até a casa de um amigo A mamãe do amigo Saiu à porta E disse Meu filho Aproxima-te Eu fiquei sabendo Que sua mamãe partiu E aquela senhora Me deu um abraço Tão doce Tão afetuoso Tão quente Que eu senti A energia sublime E encantadora Do amor Vazar naquele Influxo celeste Alcançar o meu coração Apagar as sombras E acender a chama Da esperança Do alívio Do lenitivo De que nós precisamos Aprendi naquele dia Que o abraço Era imperioso Para levantar Aqueles que estão tombados Pela depressão Pela tristeza Pelas perdas Pelas frustrações Pelos insucessos Pelas dores Pelas lágrimas Pelas dificuldades Que perturbam Tanto o coração Então é imperioso Nós abraçarmos Abrace um tanto mais Agasalhe aquele Que está No frio da solidão No frio da enfermidade Nas dificuldades Que passam Continue abraçando Um pouco mais E você vai levar O calor Do carinho E do afeto Que é particular Ao teu coração Para aquecer Aquela alma Que vive ali Aquele gelo Aquele frio Perturbador Eu aprendi Naquele dia Que era imperioso A aprender a abraçar É por isso Que eu abraço Todo mundo Eu me sinto bem Abraçando os outros Não que eu possa Oferecer algo Mas com certeza Eu posso recolher Aquilo que vocês Têm de melhor E o que vocês Têm de melhor É o carinho É o amor É a bondade É a doçura Isso inunda Minha alma Inunda o meu coração Suave Doce clima de paz Mas a vida Vinha Se desdobrando Naturalmente Em episódios De conquistas De êxito De sucessos Alguns amargos Alguns dolorosos Alguns vitoriosos Eu me casei Ah Fantástico Eu me casei Me lembro da noiva Entrando na igreja Aquela Vestido de branco Achei fantástico Nunca mais Vou me esquecer Era um dos momentos Que marcaram O meu coração O meu casamento Mas muito mais Vieram os filhos Vieram o primeiro filho O primeiro filho Chama Breno É um menino De olhos azuis Bonito Assim como Como a mãe dele Que está ali Fantástico Encantador E aquele menino Encantador A segunda filha Chama-se Lívia Que talvez Alguns de vocês A conheceu E a terceira filha Chama-se Marina Mas nós vamos Ficar com esses tesouros Que a bondade celeste Confiou ao meu coração Ou aos nossos corações Para que a gente Possa conferir O ofertar E oferecer a eles A oportunidade De edificar Uma personalidade Nobre Criativa Cheio de virtudes Para avançar Sempre mais Um tanto mais Mas nós vamos Ficar com a minha filhinha Com a Lívia A Lívia era uma menina Muito bela Papai sempre fala Na mesma hora Não é assim de vigênia É desse jeito A gente ama As nossas filhas Mas a Lívia Ela tinha um detalhe especial Ela tinha um sorriso Belíssimo Encantador E quando sorria Ela iluminava a face E encantava as pessoas Que estavam ali À sua frente E Lívia Ela cresceu E na juventude Ela dizia Que iria acontecer Algo aos 27 anos Eu disse Sim, sim Minha filha Você vai se casar Aos 27 anos Porque toda mulher Quer casar E ela olhou para mim E eu continuei Você vai se formar Você vai trabalhar Coisas boas e belas Vão acontecer Ao teu coração E ela continuava animada Otimista Feliz Esperançosa E a vida passava Até que surgiu Os 27 anos Até que surgiu Os 27 anos de idade De fato Surgiu algo Ela adiantou-se Para a mamãe E para nós outros Disse Mamãe Papai Surgiu um nódulo No meu seio Eu disse Minha filha Não se preocupe Esses nódulos Eles são benignos Nisso 90 95% Eu não sou médico Mas deve ser 95% São benignos Não tem problema Você vai ao médico Faça o exame Naturalmente Como deve ser feito Não é? Mas nada vai acontecer Pode ficar tranquila Viu filha? E filha Foi ao médico E fez os exames E minha filha Fazia Doutorado Em Ribeirão Preto Na área De farmácia E ela estava Na faculdade E naquele dia Sairia o exame E quando Sairia o exame Ela não estava Em franca Foi eu e Augusta A minha esposa E quando nós chegamos A médica Nos chamou E ficou falando Uns 15 minutos Por isso Aquilo tal Até que arrematou Sua filha Portadora do câncer Quando ela disse isso Eu tombei Ele mesmo Eu apaguei Fui apagar Eu apaguei E fui socorrendo Por enfermeiras dirigentes Atenciosas Afetuosas Que me deram Além do remédio Palavras doces E suaves Inundaram o meu coração Mas eu estava Tropego Eu estava tombando E caindo daqui Para colar Até que eu disse E agora como nós vamos Falar para a nossa filha Ela vai desabar E quando ela voltou De Ribeirão Preto Eu que estava desabado Ela me ergueu Coragem papai Ânimo papai A nossa mamãe A tua mamãe Aqui está Minha filha tinha uma sensibilidade psíquica Tua mamãe aqui está E a bondade do céu Vai erguer o nosso coração A energia A força Para caminharmos A atravessarmos Essa dificuldade Essa dor E três anos se passaram Foram três anos de preces Eu sempre ficava à espera de um milagre Veio a cirurgia A quimioterapia A radioterapia E a isso E todo aquele tratamento E curiosamente O problema não cessava Ele avançava Ele era avassalador Saia de um ponto E ia para outro Saia daqui E ia para colar E a gente ficava naquele clima Meu Deus Eu estou orando Suplicando a bondade do céu O amparo do alto Para que esse influxo divino Possa diluir essas expressões E deixar a minha filha Bem ao meu lado Para continuarmos juntos Uma vez mais E minha filha também Percebendo que aquele Que aquela marcha da doença Não tinha como cessar Um dia ele foi A uma casa espírita Minha filha era espírita E quando ela chegou Na casa espírita Que ela entrou Eles deram uma mensagem Para ela A mensagem era O número 24 E eles disseram Nós vamos sortear um livro E ela teve um diálogo Com Deus Ele é mesmo Eles vão sortear um livro Se eles sortearam um livro E saiu O meu número 24 É sinal de que Deus está me olhando Deus está com as mãos No meu coração Amparando-me um tanto mais Terminou a palestra E veio o sorteio dos livros O primeiro número sorteado Foi o número 23 E quando surgiu o número 23 Ela pensou mentalmente Maria, Mãe Santíssima Toma a minha mão Do lado esquerdo Ah, que coisa fantástica E o segundo número Já não precisava mais nem dizer Ela já estava quase levantando Para ir embora E no segundo número Número 25 Ela olhou para o céu E disse Agora eu tenho as mãos de Deus As mãos de Maria Do lado esquerdo As mãos de Deus Do lado direito Agora eu sei Que eles me abraçam Agora eu sei Que eles me envolvem Agora eu posso ir embora Mas um homem disse Há um livro para sortear O último E o número do último Foi 24 24 Era como se para dizer Com todas as palavras Com todas as letras De que Deus A infinita bondade Ela não só toma As nossas mãos De um lado e de outro Mas abraça o nosso coração Para atravessarmos Esse mar tempestuoso Esse mar de dificuldades Que às vezes Acicata o nosso coração Perturba o nosso momento E guardando a certeza De que Jesus Segue amparando-nos Não abandona ninguém Segue oferecendo E ofertando Aquilo de que nós precisamos Para caminharmos Um tanto mais Mas a vida seguia A vida seguia E a enfermidade Também era progressiva Ela não respeitava Medicamento nenhum Até que chegou Um momento Em que não havia Mais o melhor remédio Olha Pesquisamos Não havia mais O melhor medicamento Não havia mais O melhor médico Não havia mais O melhor hospital Não havia mais A melhor terapia E naquele dia Eu me recordo Eu me lembro Que minha filha Estava próxima de partir E naquele próximo de partir Ela teve um quadro De se desligar do corpo E naquele momento A minha filha Ela tinha coragem Ela era portadora de fé Ela era portadora De uma coragem robusta Que eu não consigo entender Até hoje Mas naquele dia As lágrimas Alcançaram-lhe o coração E quando as lágrimas Alcançaram-lhe o coração Eu percebi Que ela estava Cambaleante Adiantei-me a ela E dei um abraço Tão doce Tão suave Sussurrei-lhe Algumas palavras Para endereçar Ânimo Para fortalecer A coragem O otimismo E caminhar Um tanto mais E sempre mais E ela abraçou-me Fortemente Ao meu coração Como se deixasse Conduzir até o leito Até ao seu quarto E naquele dia Eu falei muitas coisas Para ela Muitas palavras doces Às vezes eu pego Uma palavra aqui Copio outra dali Para ofertar O colorido E o perfume Para levar aquela pessoa Para acender a esperança Não existe doença Mais perturbadora Do que a desesperança Quando a esperança morre Tudo acaba Então é imperioso A acender a chama Da esperança Naqueles corações Que atravessam Esses momentos de dor Esses momentos de dificuldades Mas a vida seguia Mas a vida seguia E o fato é que Já não tinha mais Esse medicamento Em um dia Eu me recordo Talvez três dias Três ou quatro dias Depois dessa data A minha filha Tornava a pátria espiritual E quando a minha filha Voltava a pátria espiritual A gente já tinha ciência Já sabia que O quadro seria aquele mesmo E como o quadro Era aquele mesmo Claro Eu vivi E vivo até hoje A estação das lágrimas Às vezes de lembrar Desse ou daquele quadro Eu já entro Com o meu coração Em lágrimas Porque o meu coração Ama infinitamente Esse doce que partiu E quando A minha filha partiu No dia imediato Alguém chegou para mim E disse Olha A tua filha Era um amigo dela A tua filha escreveu Uma carta para você Uma carta mesmo Enquanto viva Ela escreveu uma carta Essa semana para você Eu disse É mesmo Essa carta está no caderno tal Aí nós vasfulhamos Onde estava o caderno tal E quando eu procurei O caderno tal Eu vi que ela escreveu Vou até ler para vocês Porque a gente não sabe De cosa mesmo Não olha Eu vou ler o que ela escreveu Naquele dia Em que ela sentiu receio Em que ela sentiu Insegura Talvez Algum medo Ela fez uma anotação Daquele abraço Em que eu disse Algumas palavras a ela Naquele momento Marcante de sua existência Começa mais ou menos assim 24 de outubro de 2017 Papai Hoje tive um doce olhar De carinho e amor Vindo de ti Hoje mais do que Qualquer outro dia Enquanto internada Precisava sim De um abraço Apertado e vigoroso Como o seu hoje Aquilo significou muito Para mim papai Aquele abraço Foi como uma onda balsâmica Alcançando minha alma E como foi bom sentir Vir aquela doce energia E envolver-me com suavidade Como foi bom papai Receber aquele abraço Este abraço de amor Foi algo que me tocou Muito hoje E seguramente Como disse o Gibelli É imperioso Nós podermos abraçar Se nós abraçarmos Nós teremos os corações Sempre mais próximos De nós outros Então abrace Aquele que padece Aquele que sofre Aquele que está Tirado à sarjeta Do pessimismo Do desânimo Das perdas Dos insucessos Dos insucessos Castigados por essa Ou aquela enfermidade Se nós abraçarmos Nós estaremos comunicando O afeto O amor Aquele que lá está A minha filha Lívia Recebeu o abraço Porque eu amava Eu amo A minha filha Lívia Aqui está Hoje Eu não sei se ela está Aqui à esquerda Eu não sei se ela está À direita Não sei se ela está À frente Não sei se ela está Atrás Mas eu tenho Uma convicção Eu tenho uma convicção Plena De que ela está No meu coração Porque como eu disse Outrora Eu vou repetir No dia de hoje Na noite Na noite que segue Minha filha Lívia Eu te amo Você é o anjo Que a bondade celeste Confiou no meu coração Para iluminar O meu caminho E por isso Eu sou imensamente Grato a Deus Por ter permitido Que este anjo Estivesse comigo Ao longo de tantos anos Lívia Eu te amo E para Anotar essa certeza De que eu te amo No dia que ela partiu Um amigo fez uma música A música se chama Lívia é mais E o O Gibelli Ele instrumentou Essa Deu musicalidade Pode ser Gibelli E o Gibelli Deu Deu Música Nessa letra E eu vou dizer Uma coisa para vocês Todas as vezes Que eu ouço Essa música Eu tenho que trazer O lenço Eu já trouxe o lenço Eu peço desculpa Mas eu vou chorar Porque eu sempre lembro Da minha filha Naquele quadro Se eu chorar Se eu chorar Vocês me desculpem Porque essa música Traz a minha filha De volta Mas eu guardo a certeza Que ela está do meu lado Essa música Toca o meu coração E eu espero Que esse arranjo Do Gibelli Possa alcançar Vocês também Nessas emanações Docíssimas Que descem do céu E dessas vibrações Doces Dessa música Que é tão importante Para mim Muito obrigado A todos vocês E me desculpe Se eu chorar Mas é que essa música Toca profundamente O meu coração Muito obrigado Aplausos Lívia, o que me alivia é saber que a dor nunca é vã Que o sofrer um dia cessa e há sempre um novo amanhã Lívia, o que me alivia é a certeza de que você Seguirá iluminada como sempre foi o seu ser E se agora vai embora Lívia, não repare quando eu chorar Lívia, não repare quando eu chorar Mas ficou aqui tanta semente que você deixou Algumas estão germinando e outras já são flor Lívia, o que me alivia é saber que a vida é mais Do que uma simples passagem Do que uma miragem que vai Os lenços agora ao vento Na despedida Nos dizem que maior que a dor da partida Um dia será Alegria De te reencontrar Aliviar Um dia será A alegria A alegria De te reencontrar Aliviar 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 O que me alivia é saber que a vida é mais Aliviar 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 que somos humanos, nos sentimos ainda mais filhos de Deus, porque o Cristo certamente não nos deixaria órfãos, como já foi falado, e que a gente sente que, pela grandeza e pela misericórdia de Deus, esses seres tão iluminados que Deus coloca momentaneamente sobre os nossos cuidados, dividindo os melhores sentimentos, eles merecem sim estar nos preparando, preparando-nos um lugar, e o nosso esforço é para merecer estar perto deles, mas perto deles no tempo de Deus. A nossa irmã Mayra, a quem nós carinhosamente chamamos de carteira, já recebeu aqui os nossos queridos familiares, e a nossa insistência é para que aqueles que hoje não tiveram a comunicação dos seus entes, perseverem. E a gente lembra para isso um pequeno trecho, Os que não são espíritas, a abençoada Lavra de Francisco Cândido Xavier tem livros belíssimos. Eles têm histórias tristes, mas que sempre, no final, as lágrimas são de agradecimento, porque denota cada vez mais o amor de Deus por nós, dando o seu filho como um exemplo sublime. E uma dessas obras magníficas de Francisco Cândido Xavier, ele foi ditado pelo seu mentor chamado Emmanuel. Os que não são espíritas, depois, se quiserem ver uma história belíssima, chama-se esse livro Paulo e Estevão. E nesse livro tem um trecho que nós vamos escolher com uma mensagem final aqui, dessa noite de bênçãos, porque existe um espírito muito iluminado chamado Abigail, que fora noiva de Paulo de Tarso, quando ele ainda se chamava Saulo de Tarso. E nos seus desmandos, como doutor da lei, ele não entendia que, pensando em defender a lei mosaica, ele estava agradando, sobretudo, a Deus. E perseguiu aqueles que, trazendo o amor de Deus na pessoa de Jesus, chamava esse senhor dos exércitos de pai. Vitimou o irmão de Abigail, a sua noiva. E depois que ele se foi, ele entrou num processo de depressão e, pelo amor do seu irmão, Abigail também pereceu. E naqueles momentos em que ele ficou, naquele desespero sublime por ter perdido o seu amor e por entender que o Deus de Jesus era o mesmo Deus de Moisés com a outra roupagem. E uma noite, no sono, ele foi para um local e que encontrou Abigail. E sentiu-se envolvido por um amor muito grande. Mas aquele amor não foi necessário para aplacar o sofrimento que ele carregava, por ter, inclusive, matado em nome de Deus. E eu queria que essa reflexão de Abigail, que recomendou ao, então, Saulo de Taço, quatro coisas. E essas quatro coisas, nós deveríamos fazer uma analogia para colocar também nas nossas vidas, com relação aos nossos entes queridos que se foram. A primeira recomendação de Abigail dizia a Saulo, ama. E esse amor que nós buscamos, nós todos aqui, desses entes queridos nossos, é esse mesmo amor que o nosso Pai Celestial tem por nós, que nós experimentamos em pegando a mão dos nossos irmãos. Mas esse amor, ele transcende um pouco mais a nossa casa. São os nossos irmãos de humanidade que não são pedras de tropeço na nossa caminhada. Mas possibilidade de crescimento. Segundo a recomendação de Abigail a Paulo, foi para que ele trabalhasse. E esse trabalhar significa o seguinte, que muitos de nós, que pelas perdas dos nossos entes, nos colocamos como verdadeiros, aspas, doentes. Esse trabalho significa que nós já temos maturidade, sabendo que a vida continua, para transformarmos, não em doentes, mas em enfermeiros. E socorrer tantos que estão à nossa volta, necessitando de nós. A terceira coisa que Abigail pediu para Paulo é espera. Só que essa espera nossa, essa angústia nossa tem que ser uma esperativa. Enquanto esperamos, temos que deixar claro que a caridade que podemos fazer nesse tempo de desespero, ele transcende qualquer coisa. Fazer com que momentaneamente as nossas lágrimas se sequem para que nós tenhamos a capacidade de secar a daqueles que ainda não têm a compreensão e a fé que nós carregamos. E a terceira coisa, que é o espera, remete a talvez a que seja mais importante, que é perdoa. E nós devemos perdoar a nós mesmos, pelas nossas negligências, durante o tempo que tivemos com essas pessoas queridas e que tivemos a incapacidade de dizer quanto nós a amávamos. Esse perdão que nós temos que fazer para nós é que ver que, durante esse tempo de sofrimento, quantos foram aqueles nossos momentos em que aqueles filhos que Deus ainda deixou conosco, os nossos esposos, as nossas esposas, nós negligenciamos de direcionar também a eles o amor. Então, que nós possamos todos, em nome desses a quem buscamos, amar mais, trabalhar mais, esperar, não parado, mas ativamente, e perdoar mais. No nosso trabalho agora, a nossa irmã Maira vai começar a fazer a leitura dos recados, nós só pediríamos que, após o término da leitura, que as famílias pudessem, que forem contempladas, pudessem vir aqui entrar pela nossa direita para receber a carta. Muito obrigado. Boa noite. Na verdade, esse negócio de carteira já está abatido, eu prefiro ser chamada de Sedex. Sedex? Mais rápido? Todo mundo chama de carteira, não é não? Vamos mudar aí para... Sedex. Eu me considero muito parecido com aquele pessoal do interior do Nordeste, que antigamente ficava na praça e cobrava um dinheiro para escrever para as pessoas que não sabiam escrever. É mais ou menos assim, por uma impossibilidade, eu acabo escrevendo para essas pessoas. Só não cobro. Só em farofo que eu ganhei muito, viu, gente? Eu vou começar agradecendo, eu ainda não consegui abrir todos os recados, mas eu vou abrir um por um dos que estão lá. Eu ganhei muita farofa, muito bolo, muito pão. Vocês me fizeram uma mulher muito feliz hoje, eu garanto. Quero agradecer os alimentos que vocês trouxeram. Esse é o ponto mais importante. Para mim foi gratificante ver as fotos que me mandaram dos alimentos que foram doados. É quando eu vejo que o trabalho está surtindo efeito, não só no coração de vocês, mas também no campo material, para que a gente possa usar a saudade, a dor, a espera, para ajudar outras pessoas. Em nome dos seus familiares, vocês estão ajudando muita gente que passa fome, que tem muita dificuldade. Então, hoje eu quero agradecer a todo o pessoal de Brasília que veio comigo. Eles fizeram uma verdadeira caravana de amizade, de amor, de cuidado. E fizeram com que eu pudesse fazer esse trabalho junto com vocês também. Eles estão espalhados aí. Alguns mais nervosos do que eu. Ontem eu ri que o Everton quase caiu. E aí eu fiquei rindo dele, mais nervoso do que eu estava mesmo. E eu fiquei batendo aqui no topo da mesa para ver se essa mesa cobria meus pés aí embaixo. Porque eu pensei, senão vai vir me tremendo toda ontem. Mas hoje eu bati aqui e cobre sim. Graças a Deus que a gente não sai na internet tremendo. Quero também agradecer ao meu marido, que foi quem iniciou esse trabalho, o qual eu passei, como disse para vocês, anos e anos me escondendo. Então, foi ele que me deu muita força para conseguir. E eu agradeço muito a ele também. E agradeço a Deus, aos dirigentes, ao presidente, que abriu as portas do Cezón, que já era um centro muito antigo de Brasília. E aceitaram tudo o que eu queria, pelas algumas diferenças de trabalho. Mas, mesmo assim, tudo o que eu peço, ele coloca até a luz lá. Ele troca a lâmpada, o presidente, quase caindo. Enfim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo. E agradecer a vocês que me receberam tão bem pela segunda vez. A gente está em número maior, mas eu quero agradecer muito, muito. Eu tenho bolos, pães, farofa para a viagem toda e ainda para chegar em Brasília. E eu estou pensando que, como não vou mais trabalhar amanhã, eu vou começar comendo de hoje. Porque me deram um torresmo ontem, compraram mais ou menos um meio quilo de torresmo, e ficou todo mundo preocupado. Se eu passasse mal, como é que eu viria? Então, hoje eu vou começar comendo. Enfim, meus agradecimentos, meu amor. Eu sei que eu saio daqui também com o coração um pouco partido, com aquele sentimento de fiquei pouco, poderia ter ficado mais. mas eu sei que vocês também estão bem amparados aqui. E sei que um dia, muitos que estão aqui, eu verei em Brasília também. E volto também. Assim que o Paulo me convidar de novo, eu volto. Então, eu quero dizer que amo todos vocês. Eu quero dizer ao pessoal também na internet, que me deu muito apoio ontem às mensagens. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a todos os irmãos de todas as religiões. Uma irmãzinha disse que eu deveria falar também sobre os animais, ontem na internet. Mas quando eu estendo, quando eu falo de caridade, de amor, amor ao próximo, amor aos irmãos, eu estendo isso aos animaizinhos, que também são nossos irmãos. Porque, na verdade, quando Deus permitiu que eles viessem ao mundo, foi para nos mostrar a essência da inocência e do amor. O amor gratuito. Ele não nos ama porque tem nosso sangue. Ele não nos ama porque nos conhece. Eles amam porque eles são leais o suficiente para entender que aquele ser está cuidando dele, está amando também em troca. E mesmo quando nós não amamos, eles nos amam. Tinha uma piada, que eu não me lembro bem, que diz que é assim, é melhor um cachorrinho do que a esposa. Porque se você trancar o cachorrinho no portal mala, e daqui a duas horas você vai abrir, ele vai te dar um monte de lambida e vai agradecer. E se trancar a esposa, você vai apanhar. Então, é bem por aí mesmo. Então, na próxima palestra, eu prometo falar um pouco sobre isso, mas eu quero que entendam que quando você maltrata um animal, isso diz muito mais sobre você, sobre o seu espírito do que qualquer outra coisa. Eles são seres que vieram aqui para nos amparar também. E muitos amparam no momento de dor. Então, a eles também, os nossos agradecimentos. E eu ganhei uma cachorrinha no meu aniversário que, pelo amor de Deus, ela é tão meiga, mas ela detona tudo, ela come tudo, tudo que ela vê. E deixei ela em Brasília também. Então, hoje eu vou começar, antes das cartas, dizendo que quem não conseguir receber nem recado, nem carta, o telefone que vocês podem entrar em contato com a gente vai ficar com o Paulo, lá do Cezon. Eles me passam todas as mensagens que vocês mandam. Demora um pouquinho para eu responder, mas eu vejo todas. E eu vou começar hoje por citar uma parte da Bíblia que é muito importante. É o intuito do trabalho, porque tudo, tudo envolve isso. Inclusive a caridade em vocês receberem a carta. A caridade dos seus entes se esforçarem para estar aqui escrevendo. E a caridade do centro em promover isso. A caridade universal que nos ronda. Fica em Tiago 2, versículo do 14 ao 26. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiveram falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentaivos e fartaivos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é isso que nós devemos fazer. Em vez de mostrar só nossa fé por palavras, mostremos nossa fé também pelo trabalho. E isso, para mim, essa parte, esse versículo é o mais importante. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é isso que eu desejo fazer e desejo que vocês todos façam. E é assim que eu encerro a minha passagem com vocês, de palestrar, de conversar, de tentar mostrar para vocês um pouco de quem era a Mayra, porque isso é só com o tempo. Eu não sei também se vale a pena aprofundar, não, porque pode ser que a coisa não seja boa. Mas é essa a mensagem que eu queria passar. E agora nós vamos para a parte mais bonita do trabalho e a mais importante também. Então, eu vou começar pedindo que vocês tenham calma também ao ouvir as mensagens, porque eu sei que às vezes é muito tocante, mas a gente precisa de calma, porque os entes queridos de vocês também sentem a aflição. Mas eu sei que o choro hoje vai ser de alegria. Então, eu vou começar dando os recados das pessoas que estão aqui e não escreveram. Eu estou com o seu José Lima de Almeida. Ele manda falar com o Vanir, Milene e Patrícia. Então, achei. José Lima de Almeida, está bom? Dona Maria Alves da Silva Coelho. Quer falar com o Paulo Roberto e José Célio. Alguém? Dona Marlene Guasti. Ela está com o Valber também. Engraçada a história deles dois, porque ela é uma mulher muito, muito, muito bonita. E ele também. E o engraçado, gente, é que ele sofreu um acidente no cavalo, não é isso? E não resistiu. E teve os seus órgãos doados pela família, o qual ele agradece muito. Vocês fizeram a vontade dele. Ele tinha muito medo, muito medo que isso não acontecesse. E ele queria fazer isso em homenagem à mãe. E eles prestaram o último ato de caridade dele, que valeu muito, porque a dona Marlene também esperava um transplante de rins, não era isso? Pois é, que esperava, não é? Então, ele salvou vidas em homenagem a ela. E hoje estão juntos e agradecendo a vocês. E muitos saudosos da família, falando sobre uma fazenda. Acho que foi até aqui que ele caiu no cavalo, porque ele foi buscar uma novilha, não foi? Foi isso, não é? Ele foi correr atrás de uma novilha. Mas eles estão muito bem, e eles estão felizes assistindo vocês daqui. E agradecem as homenagens, as orações, e porque sabem que vocês lembram deles todos os dias, está bom? Muito obrigada. Eu estou também com o Sr. José Canuto da Silva. Maria do Carmo, Fernanda e Fabiana. Então, aí, Sr. José Canuto. Eu estou com a dona Iraci e o Sr. Laurípio. Alguém? Bom, agora nós vamos passar para as cartas. Essa daqui é uma trilogia mesmo, é uma trilogia, é o fim de uma trilogia para mim. Mas ele começa falando em italiano, e como é que eu vou falar isso? Então, eu vou pedir permissão para os pais depois lerem, porque eu não sei falar italiano. Então, a primeira frase é italiano. Mas é uma música também do Legião Urbana, é uma tradução do Legião Urbana, que ele diz, do Renato Russo, na verdade, que ele diz que o sol vai voltar amanhã. Então, está italiano, porque deve representar alguma coisa para a família dele, o italiano. Pai e mãe, comece escrevendo a redação mais importante e complicada que eu poderia redigir. Ao ser chamado, eu pensara bem no que eu iria falar. Peço licença para não citar os fatos do acidente, pois já foi falado tudo o que deveria. Não quero ser lembrado assim, quero ser lembrado pelo homem que eu queria me tornar. Eu aqui escuto os conselhos do bisavô Antônio e Zilda. Quanta experiência acumulada eu ouvi, quanta coisa boa. Lembro que, às vezes, a mãe chegava irritada com algumas coisas que aconteciam na Câmara. Política sempre será política. Lembro do meu pai sempre tentando me beijar e abraçar, e, às vezes, eu era muito bruto. Mas, pai, tudo o que você fez por mim nunca será esquecido. Pai, você é meu ídolo, meu exemplo. Lembro das homenagens que você recebia. Você é foda. Eu vou ter que falar essa palavra porque ele botou. Me desculpa. Mãe, lembro que, quando fui arrumar as coisas para a mudança, você, não gostando da ideia de me ver longe, chorou, brigou, mas, no fim, foi também meu apoio. Confesso a você que em mim tinha um misto de vontade, coragem e medo, tudo junto e misturado. Eu ficava zangado porque eu não podia dirigir, e os mitos do Edgley tiravam onda. Que honra ter feito parte desse grupo. Era um sonho. Lembra como eu gostava de malhar, puxar um ferro? Eu queria ser grande. Eu era um menino feliz. Digo menino, pois eu nunca cresci. Acendam as velas, pois eu gosto muito. Me sinto homenageado e parece que estou presente. Digo, você é fera, você pode sempre mais, você pode tudo. Lembra na viagem a Orlando? Eu te olhava e vi o melhor, o maior. Só falta um pouco de cabelo. E essa mulher nirvanda, o que falar? A pena surpreendente. Pai, mãe e irmão, eu os amo. Desculpe não falar tanto e nem todos os dias. Dudu e Teivin, jamais esquecidos. Nós amamos vocês. Saudades daqui e daí também. BA para sempre, forever. Aqui eu ainda cuido dos otários. Não me largam mesmo. Estudo aqui o que verdadeiramente importa. Hoje não quero ser o melhor, só aprender. Michelle, te amo. Idas e vindas, mas a quero feliz. Segue daí e mostre o que você sabe fazer. Amo vocês. Eduardo Brandão Brand. Obrigada. Ele disse que você não sabe cadê até hoje. Obrigada. 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 Nós não temos, a partir do momento que é passada a carta, acesso a elas. Nós pedimos às famílias que receberem, que se depois puderem passar para o nosso amigo Paulo, que ele nos envia, só para a gente colocar o nosso acervo, por favor. A segunda carta me trouxe um bolo azul hoje. Um bolo azul que eu vou comer depois, eu já vi lá. Mas me disseram aqui também que, na verdade, os bolos dos aniversários eram tudo amarelos, com frutinhas vermelhas em cima. Então, eu não entendi bem porque eu vou bolo azul, mas eu disse que era bolo amarelo que reinava ali. Então, eu vou começar a carta dizendo assim. Mãezinha, sabia que eu vou te dar uma rosa? Pois rose, rosário, é rosa. Pedi a tia para me ajudar e eu precisava te dar. Eu comprei mesmo a rosa. Meu pimpolho, papai brincalhão, paisão sorridente que fazia de tudo para nos alegrar, que nunca dizia não, dizia vamos conseguir. Saudade de viajar com vocês e de comer milho na praia de Peruíbe. Espero que ainda façam no pratinho. Aqui eu peço às vezes para ficar de meia. Eu lembro mãe brigando para eu não andar descalço. Era melhor andar de meia. Aqueles gritinhos em vez em quando me fazem sorrir. Me perguntaram o que eu gostaria de fazer aqui. E eu logo disse querer andar de limusine. Lembro de coisas que vivemos. Vivia na casa lilás de portão branco, mas também a parede já foi branca e o sofá já foi vermelho. Eu lembro do sofá marrom e lembro da mesa de madeira. E lembro também da mesa nova. Lembro que no presente do Dudu eu fiquei feliz. Você está louco, o carro era demais, queriam para mim. Sei que minha vida era muito importante para vocês. Lembra da outra vez que tive febre? A minha mãe chorou. Não queria que as pessoas tivessem medo de ir no salão. Eu amava aquele lugar. Eu tenho saudades de brincar na piscina e no mar. Eu fui muito, muito amado. Meu tempo foi breve, mas foi o melhor de todo mundo. Sei da sua busca por notícias minhas. A saudade que dói e que machuca. Logo terão outro para chamar de seu. Não será a mesma coisa, mas será o mais sortudo por encontrar vocês. Eu vou amar. Sorriam sempre, sorriam como a foto que todo ano tiramos. Eu sempre estarei nela. Eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. Eu te amo, Dudu. E coloca mais essa cartinha na minha pasta. Gabriel Lima Silva. Obrigada. 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 Amém. 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 Então, sabe aquela história de herói? De alguém que morre por alguém para salvar a vida de alguém? Essa é uma carta de um herói. Que foi para salvar a vida de um outro irmão que estava se afogando. Ajuda ela lá, Sorinha. E não há processo de caridade maior do que isso, né? Quando você se sacrifica para salvar alguém. Ele é um anjo. É um anjo mesmo. Mamãe Malu, agosto se aproxima e sei que é um mês que você sofre muito com minha ausência, pois faço aniversário e meus irmãos também. Mas em setembro, vovó Elvira Magna também fará. Ela cuida de mim junto com o avô Valdemar, que diz para mim, você veio cedo, né menino? Mãe, não gosto de te ver chorar e dizer que não aguenta. Mãe, eu estou encantado aqui, pois eu fui bem recebido. Eu nunca poderia deixar de salvar essa menina. Meu coração disparou em ver o sofrimento dela. Eu fico feliz em salvar, mas de repente eu vi uma onda e o impacto na parede de pedra. Não senti dor, foi coisa de Deus. Não há nada melhor do que fazer algo para um irmão. Tio Vanderlei manda abraços. Eles falam muito aqui sobre estreitos e Ibiraci. Meus irmãos Fabiola e Fabrício, que orgulho de vocês, estudiosos, batalhadores e inteligentes. Meus sobrinhos Fernanda, Miguel, Rafael e Gabriel, que Deus os proteja. Frederico, menino lindo, se tornou ainda mais lindo. Desculpe, meu filho, ter te deixado tão cedo. Te amo muito. Mãe, fica bem e firme, que eu estou com você. Toda vez que vira o ano não é algo ruim, é bom, pois é mais um ano de amor e saudades. Fabiano Faleiro Fernandes Aplausos 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 Mãe, fica bem e firme, que eu estou com você. Mãe, fica bem e firme. 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 Minha eterna companheira Lúcia, na minha doença, você e nossos filhos me cuidaram, me amaram e sofreram junto comigo. Mãe, fica bem e firme. 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 Neide, quando me chamaram de Eurípides, eu nem respondi. Nem aqui lembrei. Dona Matilde disse, é você, menino. E passou um filme pela minha mente, né? O Beraba e a tia dando os nossos nomes, François e François. Mas ela disse para mim, é Alan. Dona Helena me visita sempre. Eu sei que sou o genro preferido. Falamos de como éramos conhecidos pelas ruas, melhores amigos e irmãos. Gostávamos de Elvis e de coisas iguais. Tenho certeza que minha beleza era maior, mas a barriga também. Eu sei que eu era bravo e que todos tinham que me obedecer, mas eu amo vocês demais. Meus melhores amigos, François e François, que tive a graça de conviver 36 anos e meio. Meus meninos. Minha Fernanda. Às vezes a gente discutia pelos meus ciúmes, talvez. Nunca tive menina tão linda. Meus filhos de amor. Alex, Adriana e Andréa. Que pai e marido de sorte fui eu. A união da minha família era e é tudo para mim. Neide, Neide. Amor para sempre, eu vou te esperar. Lembra da promessa em Claraval? Não sei direito o que dizer, a não ser que eu amo do meu jeito. Eu ainda sou eu. François Alves Palutti, porque ele disse que se eu botasse Eurípedes, ele não se responsabilizaria. Aplausos 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 Amém. Ele reclamava que colocaram uma gravata no casamento dela, uma gravata que era amarela da cor das flores. Aí ele dizia assim, mas também parecia flor de cemitério e eu com a gravata lá. E ela diz que é verdade, ela diz que lá ele tirou a blusa. Então, gente, é chegada a hora de eu me despedir de vocês, com o coração muito pesado também, esperando Deus que surjam outros médios também aqui para atendê-los, esperando vocês em Brasília e esperando minha volta. E antes de encerrar, eu quero fazer a oração que o Senhor nos ensinou, para que a gente possa ir com o coração confortado para casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Aplausos. 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 Pessoal, antes da gente se despedir, eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo ansioso para sair, mas a gente gostaria de terminar a noite de hoje com essa canção, uma canção, eu sei que a maioria aqui não recebeu a carta, mas essa canção vai trazer uma mensagem para você que não recebeu a carta. E eu quero trazer essa mensagem. Eu quero trazer essa mensagem cujo conselho eu estou certo. Que se todos os entes desencarnados queridos pudessem nos dar, traria esse ensinamento. Não perca seu tempo, pai, mãe, irmão, filho, filha, esposa, neto, avô, avó. Não perca seu tempo com o sofrimento que machuca ou a saudade que aprisiona. Siga o caminho mais reto, porque é para isso que reencarnamos. Eu estou bem, estou com saudades, mas bem. Meu pai disse que nenhuma ovelha se perderia, então acredite nisso. Não estou perdido, estou em paz. E agora eu preciso da tua paz. Recomece, já é tempo, iremos nos reencontrar. Com amor, vos deixo essa canção, uma mensagem do além. Onde estou sou mais feliz Do que fui até então É verdade, aí se diz Aqui se tem consolação O que eu tenho é pra dar Quem quiser pode pedir Meu desejo é ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser tua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera Sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nesta tristeza O meu fundo é desplendor Vem contemplar esta beleza Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias teus Munha na vida Mais amor Menos mundo Menos mundo É mais Deus Amor Amor É Deus Amor é Deus Amor é Deus Amor é Deus Bom com Deus Obrigado por quem esperou Obrigado gente Com Deus värimos M�함 Amor Amor